Sawa, 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 no! A-Sawa, sawa, 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 sawa. أول ما بجيت لقيت صرق رفيق قلبي وروق أبحث صوتك حاناي إسلملي الصوت المبهور A primeira vez que eu löi É saudável, o que você quer ver A quando eu conheço de me Eu colo com você É saudável, o somente button É saudável, o somente me ab impression Quando euenes que ele conheço de me É saudável, o somente me ab impression É saudável, o que você quer ver É saudável, o somente me abri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL